Salamu alaikum, shawaii kama natin. 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 Salamu, shawaii kama natin. Salamu alaikum, 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 shawaii kama natin. Taha lua se já é Tathara. Ébdhi durem praduk sutra, tapese, jukti jukto. Tata-taha lua se aqui. Dakhian, Tathara kibol se, The moral law is above the civil law. Chikese, the moral law is above the civil law. Simula. Linking Barbour. As if you want to be sure, linking Barbour is positive. Linking Barbour is positive. As if you want to be positive, you can say, the girls are beautiful. A e o capitalismo de assim. Então, vamos ao nosso trabalho. Todo mundo sabe que estamos fazendo um surpresa, nós vamos lembrarهم. Vamos tentarar a gente. Agora estamos trabalhando no nosso universo. Mas a gente fala sobre o linkinho para fazer. Mas eu vou falar no rio. Como eu falo depressa. Você vai ficar depressa. Mas eu vou falar na verdadeira antes de onde era era, a um Então o marcar é o marcar, o marcar é o marcar é verdadeira a questão. Ou seja, como é que é que o marcar é o o marcar. Homazem-semos na serão. Não terá什麼, fica bem preso. Quanto a serão, a vontade de teatro é o qual o marcar é o sejam a vontade de teatro. Quanto que a família a família é mesmo, é aquela assim. Quando a pessoa está a família a família. Então, o que é? Se inscreva em fazer isso, pessoal. a 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 an he went away at the sentence I came at the sentence e a duitja sentence before to add a詳細 eu vou dizer a strands of conjunction cunjunctio e put it 3 numbers tini numbers 4 éIT conjunction third question better better para que ya míra better para que para que costumes ou por estic eigena o o o o o I know him better. A objective परे जो दि ओतिरिप्त सब्दोते भार्टे ट्रांजेटिव भार्टे दारा मोडिफाई छोए ताहरे सेटी की होबे एट फार्ब होँचे धर्स्वाई एटा एट फर्ब I know him better. एखने know भार्ब के जेटा मोडिफाई कोरते पारे सेटाई एट फर्ब ताहले एखने better भार्ब 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 ताहले भार्ब के जेटा मोडिफाई कोरे शेटाई की एट फर्ब ताहार देखने खीन की बोल से बाट परिखाय पार्वार आशे एटाप नादे बनेना थोची परिखाय पार्वार आशे There is no part like him. There is no part like him. There is no one but like him. There is no part 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 like him. He talks about him. Through another part ... He talks about him. So, he talks about him. He talks about him. He talks about him. He talks about him. He says about him. NÃO. NÃO. JOB NÃO. 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 NAWAZ 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 assim de której cake e don'tmind techie e don't away pick efter a minha aval humor o que pensar é se alimentar que Going to go Joel Joe que're in memory me, or damage de novo Então, o que é que é que é que é? Então, vamos lá, vamos lá. Ask either of them He is watching either side of the river Either side That's why You must either work or start You must work You must start You must work or 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 start You may just run That's why You must do that Então, vamos lá, vamos lá. Let us even the ground, let us even the ground. Let us know the ground, let us know the ground. Let us know the ground, let us know the ground. Let us know the ground, let us know the ground. o que é o que é o que é o que é? Eu quero saber a minha esposa que eu estou fazendo a sua própria esposa que eu me perdoe. Eu posso fazer isso por mim. Eu posso fazer isso por mim. Aisilfer e-fotam-che preposition. Jornor-thi preposition hoja. Jornor-thi-ki hoja-che? Preposition hoja. Aar beshine-e-e-tú-thul-te-dor-e-se-swe-ja-te. Aar pa-ch-vach-ha-sa-sa. De-cha-sa. Aikun khal-khar-khar-e-da-khen. He cannot do this. Xeta-khar-te-pa-dha. Aikhani-da-khen for his e-e. Pitts-ta-or-thi-khar-e-na-ay. Mimikonikel-khar-уждat-de-te-a-te-te-te-te-cochte-ber-lunde-ei. Coordinating conjunction. San fors. Vo tenants. Vigen. Wat is the vital part of the body. E aí, o que é o que é? o o o o o E aí, se você gostou, você gostou? E aí, o que é? Que ele é um recht hasnçê? Em произindo que ele é um exijo, ele é um exijo, ele é um exijo que ele está um exijo esse é a gente para fazer o curso que falta,チemas, essa é a cragrafia, você também não acredita que a gente pode estar, então é uma coisa que não é uma coisa que a gente pode ter uma carta, você pode ter um livro que I want R$100 para que o livro, eu vou falar sobre o livro, eu vou falar sobre como que no mas é um livro, eu vou tr BUR, eu vou falar sobre o livro. He will not be satisfied with less. Propositional for a ekti matro sabdo thakle sheti noun. Taha le aakhane less takil noun. Propositional for a ekti matro sabdo thakle sheti noun. Aakhane less takil abushuic noun. Taha por dekhen you are paying less attention. Tumhi kamo manujogde chan. Tumhi kamo manujogde you are paying less attention. Toh attention hathche noun. Noun nera kikhi boshe? Ascetic boshe. Taha le a less attention a less t hathche. Ascetic. Taka por dekhen. The soil of porulea is less fertile than that of fugly. Ethernet degree thakle. Ethernet comparative by Ethernet positive thakle thakle. Chobbond dhokore shegud hoche. Adfer. Taka se. Matra buchale. Less than that of those of as-as. Eguro buchhane shahaj vasa direct at her. Boshak dikhen. Clear? Taha por dekhen. We shall not see his like again. He is hoche possessive. Possessive er kore kki goshe? Noun. Taha le. Like technically. Noun. Clear? Taha por dekhen. Children like sweet. Aakha nahi telemeda misti pachundho horae. Pachundho karakta kaj. Taha le. Taha por dekhen. They are men of like built and statue. They are men of like built and statue. Taha le. Taha le. A like tabu shwe ki hobay. Adhidtik hobay. Taha le. Taha le. Yakhaan. Gauran. Taha le. Taha le. Laka. At. Taha le. se sabe o que OK? se precisamos e também para falar esta conversa como é propósito e vamos fazer basicamente este texto não sei, 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 não é nao o 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